Olá amigos da Paz e Notícias da Hora, eu estou com o deputado Roberto Duarte do MDB, o qual vai trazer informações para nós a respeito da comissão da CPI da Energisa que aconteceu hoje, nesta quinta-feira, oito, aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, qual foi a análise que o senhor traz dessa reunião, o que se pretende fazer agora em relação a essa CPI? Inicialmente nós fizemos uma avaliação das primeiras ações da CPI, que entendemos como positiva, votamos aqui a prorrogação do prazo dela, que era de 90 dias e que se encerra no dia 15 de agosto, e agora nós vamos prorrogar por mais 90 dias, que será a segunda e a terceira etapa da CPI, onde nós faremos algumas audiências públicas para ouvir a população, o setor empresarial do estado do Acre, posteriormente faremos umas oitivas para ouvir as pessoas que nós entendemos que precisam dar explicações sobre o que vem acontecendo com a energia elétrica ao longo dos anos aqui no estado do Acre. Uma outra situação que foi decidida aqui na CPI também é de que a CPI vai unir forças à Defensoria Pública do estado do Acre, à Defensoria Pública da União, na ação que eles impetraram junto à Justiça Federal, pedindo a suspensão desse aumento. Foi dada uma liminar pelo juiz Jair Facundes, a empresa recorreu para o TRF em Brasília, e lá em Brasília suspenderam essa liminar. Aí agora nós tivemos um novo fator, uma sentença de mérito da Justiça Federal, dizendo que esse aumento de mais de 18% ele é irregular e ilegal, e que nós precisamos suspender esse aumento. E agora nós vamos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com o seu presidente, tentar convencê-lo de que tem provas suficientes das irregularidades do aumento dessa energia, para que a gente possa conseguir derrubar esse aumento de mais de 18% da energia elétrica aqui no estado do Acre. Tá certo, deputado, então? Esse é o deputado Roberto Duarte, do MDB. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Obrigado.